Tipo assim, um dia nós trocamos tanta ideia, eu e ele, que quando ele começa a falar, eu já sei se ele tá puto, se ele tá de boa. Se tá brincando. O Gustavo tá mudando tanto a Kay, que ela nem percebeu que ela tá arrumando a cama. O Gustavo, ele é muito enjoadinho, ele tem toque. E ela mesmo já disse, fica até estressada com esses manias do Gustavo de ser limpinho, de arrumar tudo, de arrumar a cama. Que esses dias ela até sugeriu, quando eles casasse, cada um dormindo assim na sua cama. E porque sua cama ia ficar bagunçada mesmo, ela não gosta de limpar, ela não tem maior preguiça de arrumar a cama. Mas o Gustavo buzina no ouvido dela, não, você tem que arrumar a cama, você tem que arrumar a cama. Que ela nem percebeu que tava ali arrumando a cama. Vendo como o amor muda as pessoas? Então ela tá mudando aos poucos e ela nem tá percebendo que ela tá ficando do jeitinho que ele quer. Comenta aí o que que você achou. E fique ligadinho que já já tem paredão aí, primeiro mandato de Gustavo. E a Kay já mandou avisar que o próximo é ela. Ela tem que ganhar uma prova, ela sempre tá batendo na trave. Mas que a próxima liderança é dela.